Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar um vlog mostrando pra vocês como que será a minha rotina aí de gestante 7 meses com diabetes estacional. Eu descobri o meu diabetes faz pouco tempo e tem toda a minha história nesse card aqui, ó. Vocês vão ver aí, ou nesse card, vocês vão ver aí toda a minha história. Vão ver toda a história aí de como que eu descobri, tá? E aí eu vou ter que fazer o mapeamento. Nesse vídeo aqui eu explico tudo pra vocês, tá? Bom, eu estava de jejum de algumas horas. Acordei agora, já fiz aí a minha furadinha. Dá um valor muito bom. Agora eu vou esperar meia hora para fazer o meu café da manhã, tá? Eu vou mostrar pra vocês o meu café da manhã. Lembrando que tudo que eu vou estar seguindo aí é o que a minha nutricionista passou, tá bom? Após o café da manhã, eu vou fazer a furadinha de novo, uma hora após, né? E vou anotar tudo no mapeamento. Vou mostrar depois tudo pra vocês. Antes mesmo de tomar o café, eu vou estar colocando o meu arroz integral em um pote com água pra ficar de molho, que uma seguidora lá no Instagram falou que colocando ele no molho ele fica um pouquinho mais mole. E depois eu pretendo cozinhar ele na panela de pressão, lá próximo do almoço, tá bom? Vou mostrar tudo pra vocês. E realmente esse vlog aqui será da minha rotina aí. Esse é o meu primeiro dia da rotina, então ainda vou estar aprendendo tudo, tá? Pretendo ir também no hortifruti, enfim, vou mostrar tudo pra vocês. Então é isso, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Vamos lá pra minha rotina de gestante com diabetes gestacional. Fazer o quê, né? Vou ter que seguir aí todos esses... Essa conduta, mas vai dar certo. Pro meu filho e pra mim, a gente faz tudo, né gente? Tchau, tchau, tchau. Tá aqui, ó, de molho, pessoal. Eu nem vi a quantidade que eu coloquei. Mas acredito que vai dar para pelo menos uns dois dias, né? Porque nem vou comer muito e também tem as outras coisas. Então vou tampar e deixar aqui de molho até chegar a hora de cozinhar, que eu pretendo cozinhar na panela de pressão. Agora já chegou a hora do meu café da manhã, vamos lá. Pessoal, pra café da manhã, a sugestão aqui da doutora é um suco de frutas com chia. Eu não comprei a chia, então eu vou tomar só o suco de frutas. Aí tem pão integral, são duas fatias. Queijo branco, uma fatia. E biscoito integral, três unidades. Eu comentei lá no vídeo da... Onde eu descobri, né, e tal. Eu não comprei biscoito integral porque eu tô com muita bolacha água e sal aqui. Então eu vou tá usando elas. E lembrando, gente, que esse vídeo aqui, é... Eu não vou fazer, aliás, 100% a perfeita, tá, gente? Eu vou adaptando com as coisas que eu tenho em casa, com o meu gosto, enfim. Bora lá que eu vou preparar agora o meu café da manhã. Ó, gente, o pão integral. Ela passou pra mim pão integral, né? Foi esse que eu comprei da Visconti. Ele é muito bom, bem fofinho. Não tem aquele... Até aqui diz, ó, macio demais. Não tem aquele gosto, vai, com integral horrível, sabe? Ele é bem bom. Queijo, gente, eu comprei esse queijo branco aqui, ó. Eu comprei 10 reais dele. O quilo foi 25 reais. Na minha cidade, eu comecei encontrando ele por... Eu comecei encontrando ele por 28, eu encontrei por 25. Uma seguidora me falou um local que vende por 23 o quilo. Então depois eu vou atrás. Ó, ela pediu uma fatia. Vou mostrar melhor o pão pra vocês. É esse pão aqui, ó, integral da Visconti. 400 gramas, 9,25. É bem carinho essas coisas de... Mais fitness, né, gente? Aí a fatia de queijo. As duas fatias de pão. E... Ela não indica, mas eu vou... Colocar um pouco dessa geleia com pedaços de fruta. 70% menos calorias sem açúcar. Muito sabor, realmente, gente. Muito bom. Paguei 12,50 nela no atacadão. Então eu vou colocar um pouco, porque eu amo essa geleia. Faca acabou vindo muito. Daí eu não gosto de voltar com o que eu já peguei na faca para o pote, sabe? Geralmente eu coloco bem menos. Mas é isso. Ficou assim, então, o pãozinho. Agora eu vou comer ele tipo sanduíche, sabe? Pode colocar assim, ó. Suco eu fiz de goiaba. Eu usei o açúcar mascavo. Eu tô esperando a nutricionista me responder se é melhor o açúcar mascavo ou o adoçante. Ela provavelmente vai me responder hoje. Então eu fiz um suco de goiaba bem grossinho, ó. Bem gelado também, do jeito que eu gosto. Eu vou colocar um pouco. Minha bolachinha eu cortei aqui, ó. Porque eu não gosto de ficar com bolacha aberta que ela acaba ficando murcha. Então eu vou tomar café. Daqui uma hora eu vou ver novamente como que vai estar a glicemia. E daqui uma hora e meia eu posso comer uma fruta antes do almoço. Ela sugeriu aqui maçã, mas pode ser laranja também, que são frutas baixas em açúcar. Bom, pessoal, já se passou uma hora do café da manhã. Então já aferi, já coloquei os valores aqui, tá? Nesse vídeo eu não vou ficar falando pra vocês os valores. Vou mostrar mais a minha rotina. Agora eu vou fazer algumas coisas, depois eu vou dar uma descansada, enfim. Bom, gente, agora eu vou estar verificando 30 minutos antes do almoço. Pronto, pessoal. Agora eu vou estar aguardando meia hora pra poder almoçar. Minha irmã fez o arroz pra mim, tá? O arroz integral, porque eu realmente não sabia. E ela fez uma panela de pressão e eu deixei de molho antes pra poder ficar um pouco mais molinho. E eu pedi pra ela colocar apenas sal e alho de tempero, tá bom? Isso. Quando chega na hora do almoço eu mostro pra vocês. Olha, gente, esse foi o arroz. Aí eu vou separar em uns potinhos. Eu vou comer tudo isso de arroz sozinha, né? Então eu vou colocar nos potinhos para as refeições. Esse aqui é o arroz integral. Olha, eu coloquei aqui os dois ovos, né? Que tá lá no cardápio da doutora. Vou deixar ele cozinhar bem. Olha, gente, de salada tem beterraba, alface, tomate e cebola. Eu vou tomar esse Aurora 100% suco da fruta. Sem adição de açúcar, água ou corantes. E eu vou colocar gelo porque tá muito calor. Bom, gente, eu não consegui comer aquela comida toda. No final acabou me dando tipo uma ânsia de vômito, sabe? Mas eu consegui comer grande parte. E agora eu estou aguardando para aferir uma hora após o almoço. Pra ver o valor que vai dar. Me furei mais uma vez após o almoço. E é isso. Vou aguardar agora para o lanche da tarde. E eu vou conversando com vocês. Essa já é a quarta furada do dia. Graças a Deus só faltam mais duas. Tô odiando, gente, fazer isso. Por que que eu tô odiando? Na primeira, antes do café e na outra, depois do café, foram tranquilos. Essas duas últimas, antes do almoço e após o almoço, eu tô ficando muito nervosa. Eu me furei várias vezes pra poder conseguir colher um pouquinho de sangue. E aí a minha mão soa toda. Eu fico toda suada. Não chego a tremer ainda bem. Senão nem teria como eu furar, né? Mas toda nervosa, toda suada, gente. Aí quando eu consigo colher, nossa, eu dou um pulo, assim, eu fico tão feliz. Ai, gente, como vai ser difícil, viu? Isso pra mim. Mas vou seguir aí com fé. Lembrando, gente, não sei se eu já falei nesse vlog, mas já está marcado, tá? Para eu repetir o exame. Já fui lá, já marquei. Graças a Deus. E no dia que eu for fazer, eu gravo pra vocês, tá? Remarquei porque eu achei muito estranho o valor que deu. E aí eu remarquei pelo SUS mesmo. Ah, Vaninha, por que você não marcou particular? Até tinha pensado em marcar particular. Porém, eu já passei do tempo desse exame. Porque ela é das 22 às 28 semanas. E eu já estou com 29. Então eu só vou repetir mesmo para reencargo de consciência. Só pra ver se realmente deu aquele valor super alto, tá? Eu não comentei com vocês, mas deu um valor muito alto, gente. Acima de 200. Então a médica, eu, meu esposo, a enfermeira do posto. O médico que eu fui particular, todo mundo está muito desconfiado desse valor super alto. Então por essas e outras que eu vou repetir. Bom, é isso. Estou aqui dando agora um tempinho na casa da minha mãe. E agora, graças a Deus, me furar só à noite. Porque pensa numa coisa chata. A gente está mexendo muito com o meu psicológico. Mas Deus sabe de todas as coisas. E tudo pelo meu filho, né, gente? O que a gente não faz para um filho? Pronto, gente. Eu voltei lá da casa da minha mãe. Dei um tempinho lá. Agora eu vou estar dobrando essas roupas que eu lavei ontem. E eu não passo roupas, tá, pessoal? Então, cato do varal e já vou logo dobrando, tá bom? Então é isso que eu vou fazer agora. Dobrar essas roupas. Agora é só guardar. Pronto, gente. Separei aqui as marmitinhas de arroz, tá? Então, renderam seis. E é isso. Gente, agora eu vou dar uma arrumadinha na casa. Porque a tarde para a noite que eu tenho mais disposição para fazer as coisas, tá? E olha só. Banheiro aqui. Eu vou dar uma manutenção. Aqui está essa zona. Olha o sol que está aqui dentro do quarto. Tenho mais disposição para fazer as coisas a tarde para a noite. Porque é muito sol aqui, gente. 33 graus. Para uma grávida que já sente calor mais que o normal. Então, assim, impossível fazer as coisas meio-dia, por exemplo. Aqui a sala está mais arrumadinha porque meu esposo arrumou ontem. E aqui também eu tenho essa bagunça para arrumar. Pronto, gente. Dei uma manutenção aqui no banheiro. Arrumei aqui o quarto. Terminei, pessoal, a roupa. Meu esposo chegou do hortifrute agora. Ele comprou algumas frutinhas. Eu sei que vocês vão falar que eu tenho que ter cuidado que tem frutas que tem muita frutose, né? Ou seja, muita açúcar. Então, não se preocupem que eu vou ter cuidado, tá, gente? Eu entrei em contato agora com a nutricionista. Eu errei feio, gente, em ter comprado aquele açúcar mascavo, tá? Ele acaba sendo açúcar. Então, ela me passou direitinho o adoçante que eu tenho que comprar. Encontrei aqui na cidade mesmo. Estou indo daqui a pouco lá no mercado para poder comprar. E aí eu mostro para vocês, tá bom? E daqui a pouco também eu vou desinfetar as frutas. E, gente, eu confesso que eu não estou com fome, assim. Não estou com disposição para comer, tomar café da tarde. Então, o que eu fiz? Eu comi algumas rodelas de abacaxi que meu esposo tinha acabado de cortar. Estava uma delícia, gente. E até agora eu estou sem fome. Então, eu vou me segurar aí e talvez já tirar direto para a janta. Vou ver. E aí também, quando eu for fazer meia hora antes da janta, eu tenho que me furar. Aí eu vou mostrar para vocês como que é que eu faço, tá? Porque até agora eu ainda não mostrei. Lembrando que até agora já foram quatro furadinhas. Aí eu vou fazer meia hora antes da janta e uma hora após a janta. E uma delas eu vou mostrar para vocês como que é que eu faço a furadinha, tá bom? E aí Música Pessoal, olha o que eu ganhei do meu esposo de dois anos de casamento É uma pulseirinha em prata e ela é toda de conchinha Tudo a ver comigo, né? Que eu adoro praia Aí veio nessa bolsinha aqui E eu amei, gente Muito apaixonada Amei demais, bem delicadinha, do jeito que eu gosto Então, gente, esse é o adoçante que eu tenho que usar, tá? Que ele tem zero calorias por gota Ele é um adoçante dietético líquido Foi R$5,50, vem 25ml Aí eu comprei ele A intenção é fazer os sucos naturais, né? Não colocar açúcar E colocar ali no copo na hora que eu for tomar Isso serve para um copo de leite que eu for tomar Meus líquidos, né? Aí aqui eu comprei milho E o dueto de milho e ervilha Para ajudar nas saladas Porque eu sou viciada em milho Gosto bastante Então, eu comprei essas coisinhas aqui E o meu esposo foi no hortifruti Gente, o meu esposo foi no hortifruti Eu sei que muitas de vocês vão falar Ah, cuidado na fruta Porque tem muita frutose, né? Muito açúcar Gente, mas não é só eu aqui em casa Tem o meu esposo também, tá? Mas, como eu comentei com vocês Eu não vou deixar jamais de comer as minhas frutas Eu amo comer fruta E vou comer sim, tá? Inclusive, eu vou fazer sucos Que a doutora pediu Suco no almoço Suco na janta Pediu também as vitaminas Então, para isso eu preciso de fruta, né? Eu preciso fazer as vitaminas também Então, tem que ter fruta Aqui tem bergamota Aqui tem manga, mamão Tem laranja, tem maçã Inclusive, essas duas aqui, ó A laranja e a maçã, ela tem pouco açúcar Aqui tem uva Tem caju Tem maracujá Tem goiaba E tem banana Então, eu vou estar higienizando aqui E vou estar lavando a louça E depois eu mostro tudo já higienizado para vocês Então, galera Essas aqui eu higienizei na esponja E essas aqui estão na água sanitária Que é a maracujá Que maracujá, gente? Caju e uva Já lavei a loucinha também Pega dois pedaços de algodão Um seco e o outro eu vou molhar Vou pegar aqui uma fita Isso aqui tem que pegar bem rápido, gente Porque não pode oxidar, tá? Então, tem que pegar e fechar logo Eu vou passar aqui Eu já lavei minha mão com água e sabão Mas eu vou passar mais um pouco de álcool Ó Pronto Aí aqui, ó É o glicosímetro É a fita Tá vendo esse ladinho aqui cinza? É a parte onde nós vamos colocar aqui dentro Tá bom? Então, coloca Aí ele vai ligar Ó Ele vai ligar E vai começar a pedir o sangue Esse 172 É o número aqui do chip, tá? Eu vou fazer nesse dedo aqui Então, eu passo uma Um álcool 70 aqui Começar a massagear, ó De baixo pra cima Que é pra poder dar um sangue Aqui na minha Meu dedo, né? Abrir aqui a lanceta Você só roda Tá vendo? Vou fazer assim pra vocês terem uma ideia Rodou Vai tá aqui a lanceta, ó Aqui a agulhinha Vou fazer mais uma massagenzinha Tentar não ficar nervosa Pra tentar furar de vez Logo de primeira Agora eu vou dar uma picadinha Tá vendo, ó Aí eu pego aqui E vou aguardar Enquanto isso eu pego o seco É assim que eu faço, gente Aí agora eu vou jogar isso aqui fora Eu vou colocar principalmente essa parte aqui da lanceta Que é onde tem a agulha Em uma garrafa pet Ou você pode colocar em uma garrafa de sapato Depois você embrulha toda a garrafa de sapato Com sabão Que sabão, gente Com fita, tá? Pessoal, essa foi a minha janta Eu coloquei um arroz de leite Que é tipo um arroz doce Só que na versão salgada É bem tradicional aqui no Nordeste Aí eu coloquei uma saladinha E coloquei um pouquinho de frango Eu comi a comida toda Acho que como eu não tinha tomado café direitinho assim Eu tava com bastante apetite Então eu comi tudo Vamos lá, pessoal Última furadinha do dia Uma hora após o jantar, tá bom? Pessoal, agora eu vou tomar um banho Já aferi lá O valor foi maravilhoso Graças a Deus Todos dentro do normal As seis vezes que eu me furei, tá? Então agora eu vou tomar um banho Eu ainda tenho mais um lanche hoje E eu mostro pra vocês qual que será o lanche Quando eu for comer Uma refeição do dia Ela, que é a ceia, né? Ela indica uma vitamina de frutas com chia Então é isso que eu vou fazer Aí eu vou tá fazendo o suco de maracujá com leite E o adoçante linha Então essa vai ser a minha última refeição Pronto, gente Já tomei lá a minha vitamina de maracujá Vocês não sabem o que aconteceu Minha última furadinha agora Eu furei todos os meus dedos Os cinco E eu não conseguia colher o sangue Eu furava, eu ficava nervosa O sangue não vinha Depois de mais ou menos uns 20 minutos tentando Eu chamei meu esposo Pra ele me ajudar A tá, né? Colhendo, conseguimos O resultado foi maravilhoso Porém, gente Eu não tô mais afim de passar por isso Então o que que eu vou fazer? Como há probabilidade desse exame Ter dado errado pelo valor muito alto Eu nem comentei com vocês Mas eu entrei em contato com algumas pessoas Lá da Secretaria de Saúde E consegui que uma pessoa falasse com a bioquímica Então ela falou que realmente o valor tá muito alto E ela indicou que eu fizesse novamente Ela falou que aquele Que o valor em jejum tava ótimo Então tá a entender realmente que deu erro naquele meu exame Deus quiser, eu ainda vou falar pra vocês o valor que deu Mas é um valor muito alto Que eu não quero no momento comentar, tá? E aí furando seis vezes ao dia Essa última foi horrível Né? Sem conseguir me furar direitinho Enfim Aí eu preferi fazer o que? Não tenho contato agora com alguns laboratórios daqui Consegui marcar um pra amanhã Sexta-feira Que no sábado sai o resultado Então eu vou fazer amanhã pela rede particular São três furadinhas A menina me falou que o laboratório tá passando por uma reforma Então eles vão vir colher na minha casa No caso lá na casa da minha mãe, né? Porque aqui tem pessoas cachorros Aí o pessoal geralmente fica meio receoso Então vai ser colhido amanhã Seis e meia da manhã Sete e meia da manhã E oito e meia da manhã Tá bom? Então vou dar essa investida aí Para que eu possa tirar isso da minha cabeça E ver se realmente é um erro ou não Como a bioquímica super indicou que eu fizesse novamente Eu vou fazer isso Até pra tirar isso da minha cabeça Caso eu realmente esteja com aquele valor alto Me cuidar Já tô com todos os alimentos ali Mais, né? Mais saudáveis Ai, Vani, e se não der o valor E se não der diabetes excepcional Eu vou continuar comendo tudo que eu comprei Depois, é claro, eu vou dar mais uma relaxadinha Mas vou continuar aí tentando seguir certinho Então é isso, eu já tomei um banho Agora eu vou tentar assistir um filme com o meu esposo Vou ficar de jejum porque amanhã, Deus quiser Vou fazer novamente o exame agora pela rede privada, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado aí dessa rotina Deixa o seu like, se inscreve no canal Um beijão Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo